Flávia Alessandra posa de bode preto e mostra suas curvas. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Flávia Alessandra não economizou no estilo, beleza e sensualidade ao publicar novas fotos em seu Instagram. Nos registros, a atriz aparece toda empoderada fazendo poses em frente ao espelho, deixando em evidência seu corpasso espetacular e suas curvas definidas. Para o ensaio caseiro, a famosa usou um bode preto com uma leve transparência. Ela complementou o visual com o sapato de salto alto. Meu corpo, minha casa, além das regras também serem minhas, essa aqui é minha morada, disse. Essa mania de quererem manipular cada detalhe da vida de uma mulher, Incluindo seu corpo, me entristece e me preocupa, mas não me enfraquece. Sou mulher e sei que sou incrível. Sei da minha força e do poder de me empoderar do que é meu. Acrescentou Flávia na legenda da postagem. Esbanjando beleza e muita autoestima, a artista finalizou o texto incentivando suas seguidoras a se amarem mais. Sem rótulos e sem idade, mulherada. Estamos aqui para sermos livres e nos apossarmos do que é nosso. Completou. O que vocês acharam das fotos postadas por Flávia e Alessandra e da mensagem que a gata deixou? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!